Olá, seja bem-vindo ao canal do avião, o seu canal de pousos e decolagens no aeroporto de Sorocaba. Agora, vamos conhecer um pouco mais sobre o avião CIS-SN A1522. O Cerna 152 é um avião americano de dois lugares, triciclo fixo, de aviação geral, usado principalmente para treinamento de voo e uso pessoal. Ele foi baseado no Cerna 150 anterior, incorporando uma série de pequenas mudanças de design e um motor um pouco mais potente com um tempo maior entre a revisão. A produção dos 152 foi encerrada em 1985, quando a Cerna encerrou a produção de todas as suas aeronaves leves, naquela época. Um total de 7.584 exemplares dos 152, incluindo variante acrobáticas A152 e F-A152 de aerobat, haviam sido construídos em todo o mundo. Em 2007, a Cerna anunciou que, construiria um sucessor de esportes leves, designado modelo 162 Kycatcher, embora a produção tenha terminado, em 2013. O Cerna 152 produzidos, entre 1977 e 1982, eram equipados com motores Lycoming, ou 235L2C, produzindo 110 horas de tempo, a 2.550 rotações por minuto. Deixa seu joinha. E assista também o canal do Avião Lives, todos os dias das 4 da manhã às 8 da noite. Estamos também no TikTok. Canal do Avião SDCO S.O.D. E...